Fala galera, amanhã com o Soft na área, mano, saindo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 4, mano. Eu sei que tem muito tempo que eu não trago, mas me desculpem, eu vou voltar a trazer agora diariamente pra vocês, beleza? Diariamente eu não sei, mas um dia sim, um dia não. Show de bola? Deixa o dedão no like, se inscreve no canal, que o bagulete é doido. Show de bola? Hoje nós vamos fazer aqui, mano, os Vingadores. Nós vamos fazer aqui um jogo de recriação dos Vingadores, pesadão no rolê, tá ligado? E eu espero muito que vocês gostem, beleza? Partiu! É galera, então mano, vou apresentar pra vocês aqui todos os Vingadores que tem aqui, tá ligado? Primeiramente aqui nós temos o Hulkão de S10, ó, pesado, filho, ó. Hulk, pica da giraia. Esse camarada aqui, ele é meio mudinho e é o Edu que tá com ela, beleza? Mas é um salve pra vocês, Edu. O mais cedo, mano, tá de quê? O mais cedo tá de Thor de 1990, né Thor? É Ford, Ford Bronco. Não, eu tô falando Thor do 1990. Isso, isso. Porque essa skin aí é do 1990, tá ligado? E manos, uma outra coisa que eu esqueci de fazer, que mano, a galerinha, eu tô em live na StreamCraft agora, então corre lá, primeiro link na descrição, que ó, vou tá mandando um salve pra Realzinho, o Igor, e só os dois mesmo, não tem mais ninguém não. Mas tá valendo. Mano, então é nóis. Ó, aqui do lado do Thor, tem aqui o nosso amigo só na alta, que tá de quê? Ó, ó, se liga. Eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Você é o quê mesmo? Eu sou o Groot. Ah, então tá bom, Groot. Dá uma redadinha pra trás aí. Mano, do lado dele tamo o meu querido Miranha. Mano, um salve, Miranhão. Salve, salve, rapaziada. Não, essa skin ficou chavosa, hein? Ó. Fui eu que fiz. Ó, e lembrando o nosso criador de todos os melhores aí, dos melhores, né mano? Um minuto de silêncio aí. O minuto acabou, só que eu cortei, viu gente? Porra, mano, faz isso não. Sacanagem, velho. Não, não, não. Não é cor de rir, não. Ó, desse lado dele aqui, eu não sei se é o Pantera Negra que tá aqui ou se é a Viúva Negra. Fala pra mim aí, meu amigo. Hã? Tanto faz, mano. Qualquer um dos dois pode ser. Pode ser. É a Viúva Negra. É a Viúvinha, é a Viúvinha. Viúvinha, tá bom? Pode ser, pode ser a Viúvinha. Do lado dele, tamo com o meu Gustavo Guima aqui, gostosinho no azeite, tá ligado? Meu mano, ele tá com todas as joias do Infinito. Esse aqui é vilão, viado. Esse aqui é sinistro. É quem que é esse aí, Guima? É o Thanos. Nossa, nós tamo junto, então. É nóis. Mano, do lado dele, temos aqui o cara que eu mais amo de paixão nos Vingadores, desde os quadrinhos, quando, né, fazer o quê? É a vida, eu gosto dele pra caralho. E tamo junto, mano, aí, tô aí de Homem de Ferro, cabulosão, né, pique R8, daquele último filme, se eu não me engano, Os Vingadores 2, né, eu esqueci o Aero de Ultron, ele andou com um desse aqui, né, mano, cabulosão. Será que eu sei qual que é o filme? Cê tá doido, hein? Mano, mas tá valendo. Do lado dele, tem uma versão aqui, mano. É, esse aqui é o elenco que não tem... Versão do tio. Versão o quê? Do tiozão dele. É, versão do tio, né, mano? Esse aqui é o elenco, é o elenco que não teve dinheiro pra comprar um carro, tá ligado? Olha pra você ver. E botou um Pantera Negra num Volvo de 1990. Mas tá valendo. Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Se você achou ruim... Faltou verbo. É, faltou verbo. Não, mentira, mentira. O cara é a estrelinha 2, gente. Aqui, ó. O cara é a estrelinha 2, né? Viu 196. Agora você me fala se faltou verbo. Faltou foi vergonha na cara, tá ligado? Mas tá valendo. Gente, comenta aí. O que vocês acham do Ribas? Não, é banheiro dos procurados ou não? Não, é. Comenta aqui embaixo. Você que sabe. Bano ou não? Fica a seu critério. Do lado dele, tamo o meu querido Péfer aqui, né, com o carro da Capitão América. Não, Capitão... Bugou, bugou. Saiu sem querer. Saiu sem querer. O carro da Capitã Marvel, ele falou que não vai imitar ela, mas manda um salve aí, Péfer. Vamos que vamos, né? É, você é louco, tiozão. Eita, né? Eu tenho certeza. Mano, do lado dele, temos aqui também um outro R.O. de chavosidade da Máquina de Guerra, né, mano? Um parceiro aí do meu amigo do Homem de Ferro, né, mano? Um parceirão, gente boa. Tamo junto. Quem é que tá com ele? Ale F.R.T., meu gostosinho no azeite. Ó, vou dar um foco aí. É nóis. Ó, do lado dele, mano, temos um... Temos um reverse cabuloso aqui. Tá de Capitão América, Ford E.T. Esse aqui não é digno, cês tá ligado, né? Mas tá valendo. Não é digno, não. Mas tá valendo. Cabuloso, mano. Cabuloso, reverse aí, sinistrão. E, mano, o Ninja Play tá aqui com o carro... É do Homem Formiga, né? Ele é bem formiga. Ele tá bem no formiga mesmo, tá vendo? Ó, Ant-Man. Mano, então sem mais delongas, já passamos aqui. Isso aqui é mais uma brincadeira que a gente vai zoar. E eu vou fazer aqui o recriação aqui, tá ligado? E vamos ver se a gente vai conseguir matar o Thanos hoje aí, tá ligado? É cabuloso. Pesadão. Ixi, a equipe azul, o Thanos tá junto com o Homem de Ferro. Cê é louco, tiozão. Hã? Sim, bora. Vambora. O carro do enterro aqui. Ô, Gui, mano. Eu não queria ser do mal não, mas partiu matar os outros aí. Ó. O cara tá falando bobrinha aí, mas tá valendo. Tô que se foda. Bora. O Homem Aré morre no Ultimato? Morre não, gente. Morre no... No Guerra... No Guerra Quase. Bora. Bora. Ô, gente. É como é que é? Nós que tá com o rei? É, a gente... É. Aí os caras tem que proteger. Como é que é? Ah, e dois reis aqui. A gente tem que pegar deles e proteger o nosso... Não, o teu Homem de Ferro tá com o rei aqui na costela. Quem que tá mais na... Qual que é o outro vingador que tá com o rei? Ó, ele de outro, Jormiga. Tá esquinhando. Deu ruim. Você está perto de já perder velocidade? Por quê? Nossa, é duas. Exato aí a cabeça. Que usa. É, 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 é. Ah, vocês têm que fazer... Nós têm que revezar a coroa, é isso? Sim. É. O meu shot caiu. Pega a minha aqui, né? Pega a minha aqui. É nóis, é nóis. Não deu não, não deu não. Pegou não? Não deu não. Você tem que ficar com ela aí, fica com ela aí. Eu não entendi muito. Ixi, a do Gustavo quebrou. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Peraí, 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 peraí. Pegou, pegou? Ah, o Ribas pegou. Total. Ixi, já pegou. O importante é nós tá ganhando. O importante é nós tá ganhando. Ixi, a do Fredro. Cadê o Pef? Cadê o C, Pef? Cadê o C? Nossa, tá colado aqui, velho. Ah, mano. Onde é que o Pef tá, velho? Ó, nós pegamos a coroa. Nós estamos com a coroa em cima deles, hein, velho. Nós estamos com a coroa em cima. Ó, eu vou perder o Velo. Eu vou perder o Velo. Vem cá, velho. Onde é que você tá? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Corre, corre, corre. Eu tô perdido, velho. Eu tô rodando com esse R8 aqui no meio da água, no meio da grama, no meio de tudo aqui. Vem cá, velho, cá, velho. Perdi o Velo. Vou perder a velocidade, vou perder a velocidade, vou perder a velocidade, velho. É quem que é aqui? É o Gui, mano. Ah, pegaram, pegaram. Ah, pegaram de volta, mano. Não pode deixar não, mano. Aqui, Michael. Pega aqui. Ai, ai, ai. Ai. Ô, mano, você passou da minha frente, velho. Eu tô rodando no meio da aranha aqui. Eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Ah, mano, esse carro é muito ruim, mano. Não, mano, os caras tomou o bagulho de nóis, mano. Já peguei de volta. Pegou de volta, mano. Peguei, peguei. Mas aí tem o do reveste. Pega o do reveste. Pegou. Boa, eu tomei perdido. Mas segue o tiroteio aqui. O bagulho tá louco. Ó, Edu perdeu o velho, Edu. Edu perdeu o velho. Eu não sei nem onde é que Edu tá, filho. Quem quer não bateu. Vagavão. Pegou o do Edu de volta? Mano, nós perdeu um, mano. Nós tão perdendo aí. Feio o bagulho, mano. Peguei alguém aqui, velho. Valeu. Aí, pegamos de volta. Boa até do Ligia. Boa até do Ligia. Ó, o Kelp perdeu aí, ó. Peguei dele, pega dele. Vem um aqui. Ah, miséria. Ó, tá vai aí. Fica aí, fica. Não. Peguei, 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 eu sou um rei do Homem de Ferro, cê é louco. Pega o Groot, pega o Groot. Eu sou o Groot. Eu vou perder o Velô, vem cá. Não bate não. Perde o Velô. Perde o Velô, eu já tô com o Lu, nem posso fazer não. Não tá com o Lu. Valeu, Edu. Deixa eu olhar que eu dei no Du. Ó, vou perder o Velô, vou perder o Velô. Vem cá, Guima, vem cá. Vem cá, Guima, vem cá. Ah, o Edu pegou, Edu pegou. 3, 2, 1, vai, 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 pegou, 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 pegou. Aí, foi, foi, foi. Aí, boa, 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 vaza, vaza, vaza. Nossa, não, vai ganhar bonito, velho. Vem velocidade. Ó o Ribas. Eu sou o Edu, eu sou na alta, eu sou na alta. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Eu sou o Groot. Eu sou o Groot, eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Ai, já tô vendo um Giromba aqui perdido, ó. Ó o Edu ali, ó o Edu ali. Vaza, vaza, vaza. Vou perder, vou perder a coroa, vou perder a coroa. Vem em mim, vem no pai, vem no pai. Peguei mais uma, Berg. Perdi o Velô, perdi o Velô. Perdeu o Velô. Tô perdendo o Velô, tô perdendo o Velô. Vem, quando você perder o Velô assim, mano, você tem que perder perto de alguém. Eu posso pegar mais uma, não, né? Aí, pelo menos eu atrapalhei. Não, eu atrapalhei, perdi a coroa. Mas eu perdi, mas eu perdi por culpa do Gui, mas viado. Tentei mudar, tinha perdido velocidade. Vai, com certeza, Marcos. Tem as malícias, né? Ah, o Groot tá me... Tentei cercando. Maldito, eu sou o Groot. Boa, o Groot. Pegou, pegou de volta, pegou de volta. Então pronto, cala a boca aí, fica feliz. Tô só do mal, viado. Vinga. Mano, volta... Um revê-se, mano. Cadê um revê-se? Não, vou perder o Velô, hein? Pô, o que foi isso aí, perdo? Vou perder o Velô, vou perder o Velô. Cadê o Tuvima? Cadê... Vem cá, vem cá, vem cá. Tô aqui. Uh, ganhamos! Ganhamos? Acho que ganhamos. Eu acho que sim. Ganhamos ou perdemos? Ganhamos. Ganhamos, pô. Agora é de volta? Agora é de volta? Agora é de volta não, né? Acabou? Acabou. Acabou? Ah, então se acabou, acabou. Tamo junto. Mano, é isso. Então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. Vocês são muito zica. Acompanha essa roleta aí que vocês estão ligados que eu não vou ganhar nada. Vou ganhar uma calcinha rosa, ó. Se liga, ó. Um vim 150 mil, véi! Isso aqui não acontece todo dia não, viu? É, aproveita que a última rolê tá do certo. Vocês vão ver isso aí, mano. Mas muito obrigado a todos os pessoal participante que participou aqui, tá ligado? Participante que participou. Muito obrigado a vocês também que assistiram aqui. Deixa o like, beleza? Compartilha esse rolê aqui pra nós. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima. E o que, gente? Fui! Valeu! 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 Valeu!